Fala seus incrivelmente curiosos, tudo bom com vocês galera? Hoje nós vamos fazer mais um vídeo galera E dessa vez eu quero mostrar aquele bichinho ali ó Olha a cara de bravo dele mano E hoje nós vamos ver a reação do meu hamster galera Esse bichinho aqui que vocês estão vendo, o nome dele é Stuart Olha só a carinha de curioso dele gente Ele gosta de morder dedo hein galera Esse bicho aqui é muito bravo, não se enganem pela sua aparência Olha só os dentinhos dele Olha só o dentinho dele galera Cara é muito afiado, ele já tem o sangue do meu dedo Então hoje nós vamos ver o que acontece quando nós colocamos o hamster Junto com outros bichinhos aqui que eu tenho gente Esses meus bichinhos não entram em contato com os outros Olha só como é o dente dele galera E hoje eu vou botar ele em contato com outros bichinhos gente Mas antes de tudo eu peço que vocês deixem um likezinho aí embaixo E se inscrevam no canal, pede pra galera deixar o like aí vai Deixa o like bebê, deixa Então galera é isso aí que nós vamos ver Temos aqui baratonas de Madagascar, os filhotinhos galera Que eu tinha mostrado a vocês nos vídeos anteriores Olha só o que aconteceu com eles gente Cara cadê? Tá tudo escondido velho A casinha tá meio suja tá galera Mas olha aqui Esse aqui eram os filhotes há pouco tempo atrás aí que eu mostrei aqui no canal Isso aqui não são os pais, os pais estão guardados, o casalzinho E aqui também galera nós temos nessa caverninha Nós temos os escorpiões mais venenosos do Brasil gente É isso mesmo, nós temos vários escorpiões venenosos aqui Olha só galera Cara eu sou meio maluco tá gente Nunca, jamais tentem fazer isso Eles estão aqui embaixo mano Cara Olha só galera Eu sou maluco de tá mexendo aqui gente Caramba, cadê o outro? Cadê o outro gente? Só tô vendo três Nossa, o outro tá aqui gente Quase que pegava minha mão, olha só E nós também temos aqui esses lindos bichinhos que eu trouxe no vídeo passado Quem acompanha o canal já viu Olhem só, girinos de rantouro Eu vou colocar também pra ver a reação do nosso hamster com todos esses bichos E eu vou colocar também galera Olha só, com esse daqui Com o nosso peixinho beta Uma fêmea beta muito linda Cara essa daqui é minha favorita Nós vamos ver qual vai ser a reação do nosso hamster Quando conhecer aqui Melissa Melissa Nossa linda peixinha beta Muito linda Olha só a carinha dela gente Que fofa Cara é minha favorita esse peixinho aqui Olha só que linda gente Rosa E galera olha só Eu também quero mostrar os meus tenebros gigantes galera Mais conhecidos aí como larvas carnívoras Olha só Cara o tamanho dessa presa aqui gente Que ela tá abrindo e fechando Vocês estão vendo galera Olha só gente Por isso muitas pessoas chamam de larvas carnívoras E vamos ver aí o que vai acontecer com o nosso hamster Quando enfrentar todos esses bichos Galera e agora tá na hora de chamar o meu hamster pra sair Ele está ali deitadinho de boa Vem cá rapaz Vem cá Vem cá Olha só Ele tá sentindo o cheiro gente Ele tá seguindo Encontrou agora Esse bicho gosta muito de tenebro galera Então o primeiro bicho de hoje Vai ser o tenebro Olha só a carinha de fofo Me solta cara Gente Me solta Mas não se deixe Vem lá Porque ele é muito bravo Nossa mano É muito fofo Muito fofo mesmo Eu vou colocar ele agora Com o tenebro Para ver aí Qual vai ser a reação dele Olha só galera O primeiro Bichinho que eu coloquei ele Para enfrentar Para ver qual é a reação dele O tenebro E com certeza ele vai comer o tenebro galera Olha só Cara Ele já começa pela cabeça Meu Deus Comeu muito rápido Eu vou colocar ele com as baratas de Madagascar Será que ele vai querer comer a barata de Madagascar galera? Eu queria colocar com as baratinhas filhotes Mas Eu não sei se ele iria comer hein As baratas de Madagascar não tem nenhum veneno Não tem nenhuma doença Nada do tipo Então talvez ele até comesse hein Galera Eu quero também que vocês me contem Se é melhor gravar o vídeo assim Segurando com minha mão Ou gravar com tripé O que vocês acham? Vocês acham que treme muito? Ou acham mais interessante? Porque eu consigo aproximar melhor as imagens? Gente O tenebro que eu dei era muito grande Então Não aconteceu muita coisa aqui com o tenebro Ele só comeu a metade Menos de a metade do corpo do tenebro E então eu vou colocar outros bichinhos aqui Para nós vermos aí Qual vai ser a reação dele Será que ele vai tentar se alimentar de todos gente? Galera Eu estou com vontade de colocar primeiro o nosso Betinho aqui Claro que eu vou colocar dentro do copo Tá gente? Jamais eu ia tirar ele do copo Vamos ver aqui Qual vai ser a reação do nosso hamster Olha só Vamos ver aqui Vem cá rapazinho Cara Será que ele Será que ele vai entrar na água Para pegar o peixe gente? Cara ele está bebendo a água Ele ficou com sede Será que ele vai ignorar completamente o nosso peixe beta? Mas dá para ver que ele não está dando a mínima Para o peixe Olha só Olha só gente Ele tomando água Que lindo Gente que fofo Agora eu vou tirar o peixe Já vimos aí que ele não dá tanta bola assim Para o peixe beta Ele só tomou um pouquinho da água do peixe Então eu vou colocar outros bichinhos aqui Para ver qual vai ser a reação dele Olha só gente Temos aqui as baratinhas de Madagascar Cara Essas bichas cresceram muito gente Olha só Cara Nossa Nossa Ele quer comer as baratas gente Agora as baratas estão com medo As baratas estão com medo Cara olha só Eu acho que elas vão fugir gente Deixa eu colocar aqui de frente a ele Ele pode ignorar Olha só Essa daqui já está querendo fugir galera Iria se alimentar das baratas Se a gente estivesse com muita fome gente Eu acho que seria muito possível Que ele se alimentasse das baratas Gente o bichinho só quer sair Deixa eu pegar um pouquinho Galera olha só Até o momento ele está ignorando Ele está ignorando completamente As baratas de Madagascar Nossa mano Cara Por que eu fui dizer isso galera Ele botou a barata para correr gente Vocês viram E as baratas estão aqui ó Querendo fugir Cara eu vou ter que pegar essas baratas Antes que elas se espalhem Pelo meio da casa Olha só Olha vai pegar vai pegar Cara ele só cheirou gente Então olha só Eu acho que ele não iria fazer nada Com a barata Talvez ele fosse comer Se estivesse com muita fome gente Mas pelo visto Ele não está com tanta fome assim Senão ele teria comido o Tenebrio Tinha bastante ração de pet shop ali na casinha dele Então ele não comeu E agora eu vou colocar outros bichinhos gente Aqui vou ter essas baratas E vou colocar outros bichinhos Vamos ver o que acontece Se eu colocar no copinho também Igual a esse Um girino galera Será que ele vai dar bola para o girino? Será que ele vai tentar fazer alguma coisa? É isso que nós vamos ver Gente o hamster morreu? Será que ele morreu gente? Trolei Morreu E agora galera Vamos ver o que acontece Quando colocamos o girino Junto com o hamster O hamster Demorei aqui para Contar no alvide Ele pegou no sono galera Cara ele não está nem ligando Nem deu bola galera Olha só Olha só ele está se coçando Não está nem aí gente Será que ele vai fazer alguma coisa galera Em relação a isso aqui? Olha só gente Será que ele vai farejar? Ele vai fazer alguma coisa? Ele está sentindo um cheiro de alguma coisa Com certeza É o cheiro do girino Da água do girino Cara ele está bebendo a água Mas a água é bem limpinha Viu gente? Toda a água dos bichinhos que eu tenho São muito limpas E ele nem ligou Ele vai continuar comendo tenebra Que eu acho Então eu acho que dá para nós irmos Para o próximo bichinho Galera Esse daqui Eu quero dizer a vocês Que eu vou tomar muito cuidado Eu sei dos riscos Do escorpião gente Então por favor Jamais tente fazer Esse tipo de coisa Em sua casa Nunca Nunca tente fazer isso gente O que eu vou fazer Eu não estou colocando A vida do hamster em risco Tá gente Tudo que eu faço aqui Eu tomo o máximo de precaução Então nada vai acontecer Com o nosso hamster E vocês vão ver Viu galera Então por favor Antes de xingar galera Vejam que eu vou tomar Precauções Para que nada aconteça Com o nosso bichinho Aqui Ele é um dos meus pets Favoritos Gente Olha só que coisa Mais linda Jamais eu faria mal Esse bichinho Então olha só galera Agora eu vou tirar Os escorpiões daqui Com toda precaução É claro Eu quero escolher um bem Eu quero escolher um bem Manso Eu tenho uns aqui Que eu já sei Que são bem mais mansos Do que os outros Olha só gente Acabei de pegar um deles E como eu disse a vocês gente Eu vou colocar O mais mansinho E vou ter todo o cuidado Possível galera Eu vou mostrar aqui a vocês Como eu vou fazer Olha só Jamais eu iria deixar Que entrasse em contato Com o meu hamster Então olha só Vou mexer aqui um pouquinho Vou botar perto dele Pra ver a reação dele Teria muita dúvida Para ver o que acontece Galera Ele só mexe basicamente Com os bichinhos Que ele vai se alimentar Caso ele não vá se alimentar Ele não vai dar a mínima Para os outros animais A não ser que seja Perigoso para ele Então olha só gente Apesar de estar dentro do vidro Ele não deu bola Ele não está nem aí Para o que o escorpião Está fazendo ou não Olha só Então Eu acho que eu coloquei ele Basicamente com todos os bichinhos Que eu tenho aqui em casa Aqui no meu laboratório E eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Galera Deixem o likezinho aí embaixo E se inscrevam no canal Porque quando eu bater 500k de inscritos Eu vou mostrar o meu rosto E olha só Depois eu posso mostrar Como criar cada bichinho desse Comenta aí embaixo Outros bichinhos Que vocês querem ver Aqui no canal Muito obrigado A todos vocês Que assistiram até aqui Deixem o likezinho aí embaixo Se inscreve no canal E ative o sininho De notificações Valeu Falou E até o próximo vídeo Olha só Ele não está nem aí Gente Tchau Tchau